E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo referente hoje ao aciclovir. Vamos entender tudo sobre esse medicamento, para que ele serve, como ele atua no nosso corpo, os efeitos colaterais, contraindicações, doses, enfim, tudo sobre o aciclovir. E eu convido você a se inscrever aqui no canal, para você participar da nossa comunidade, que é da área da saúde. Só clicar nesse botãozinho vermelhinho, escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo, clico ali, você já faz parte aqui. Seja muito bem-vindo, se inscreve e vamos ao que interessa, aciclovir. Bom pessoal, quando a gente fala nesse medicamento aciclovir, a gente tem que entender primeiro o que ele é. Ele é um antiviral, ou seja, ajuda a combater vírus presente no nosso corpo. Mas, a gente vai chegar lá. Quando a gente vai na farmácia adquirir esse tal de aciclovir, podemos encontrá-lo com outros nomes. A gente não vai ter só aciclovir. Tem aciclor, acivirox, zovirax, aciviral, ou seja, é um monte de nome, que é o mesmo, a mesma substância, o mesmo medicamento, o famoso aciclovir. Então, tem vários nomes. Você vai na farmácia, você vai ver que tem vários tipos de nomes, mas é o mesmo medicamento, a mesma substância. Agora, quando a gente vai para a parte de apresentação, a gente pode encontrar esse medicamento na sua forma de comprimido, de frasco e até bisnaga. Quanto à concentração, podemos encontrar nos comprimidos de 125 miligramos, 200, 400 e até 500 miligramos. Referente aos frascos, nós podemos encontrar aí de 250 na sua concentração. E a bisnaga pode ser de 2, 5, 8 e 10 gramos na sua concentração referente à bisnaga. Então, a apresentação é ampla. Tem desde comprimido, frasco até a bisnaga. Aí eu falo para você, tá? Tem comprimido, frasco, bisnaga, mas qual a forma de uso? A gente pode destacar que o uso desse medicamento pode ser tanto de via oral, obviamente, com a sua aguinha ali tranquila, nós também podemos utilizar na via intravenosa. Também tem essa opção, e tópica, aplicando sobre a pele. Então, tem uma ampla gama. A concentração desse medicamento, ela pode chegar ao sangue em até 2 horas, quando é utilizado por meio de uma via oral. Você toma ali, ingere, até ser absorvido e chegar à corrente sanguínea. A concentração média dele, relativamente considerável, vai ser até 2 horas. E a sua eliminação pode ter início a partir de 3 horas do uso do medicamento. Aí você fala, entendi. Tem suas concentrações, tudo mais. Beleza, mas ele é um antiviral. Mas como que ele combate o vírus? Vou utilizar quando a pessoa está acometida por algum vírus. Mas o que ele faz? É simples, pessoal. De forma bem simplificada para você, esse aciclovir, ele basicamente vai se integrar ao material genético do vírus. O seu RNA vai ali, vai compor aquele material genético e dessa forma, quando esse medicamento incorpora o material genético do vírus, ele basicamente vai interferir na multiplicação do vírus, a multiplicação viral. Então, o vírus já não consegue se replicar como deveria. E assim, diminui aquele processo viral no organismo da pessoa e acaba ajudando nessa infecção, nesse processo que a pessoa está passando pela presença desse vírus. Então, falou de aciclovir, ele se incorpora ao material genético do vírus e, de certa forma, vai ali impedir ou atrapalhar na multiplicação viral no corpo dessa pessoa. É basicamente isso que acontece. Aí, eu destaco para você, em que situações é indicado, então, o uso desse medicamento? Falamos que é quando a pessoa está acometida por vírus. Mas que tipo de vírus? É qualquer um? Não, pessoal. Vamos destacar os principais. Herpes simples. Quando a pessoa sofre com herpes simples, use herpes recorrente, herpes genital, a famosa varicela, ou também podemos aqui destacar a herpes zóster. É aquela que... Vou deixar até o link na descrição. Temos um vídeo só falando de herpes zóster, como tratar características. Deixo o link na descrição. Mas, obviamente, na herpes zóster, a ciclovia é uma opção. Para você, de certa forma, ajudar aquela pessoa nas fortes dores e combater aquele vírus. Claro, ele não vai resolver a questão da dor, mas vai resolver a questão do vírus que está causando aquele problema. Lesionando nervos, causando muito desconforto no paciente. Então, nesses casos de herpes simples, herpes genital, herpes recorrente, varicela e até a herpes zóster, pode sim a ciclovia ser uma opção de ajudar o paciente. Aí você fala, tá, mas e as doses? Quanto que eu vou usar da ciclovia para me ajudar? Isso depende, pessoal, de cada situação, de cada paciente. Mas, dando um exemplo para você. O paciente com herpes simples. Geralmente, ali, usa um comprimido de 200 miligramos, 5 vezes ao dia, com intervalo de 4 horas. Isso por 7 dias. Geralmente é assim. Na herpes zóster, que é bem terrível esse problema, o que acontece é que a pessoa utiliza ali 400 miligramos. 5 vezes ao dia, com intervalo de 4 horas, por 7 dias. É a forma de ajudar o paciente. Mas, claro, essas doses variam. Isso aqui não é uma lei. Quem vai passar isso é na consulta médica, o médico presencial, vai avaliar a situação e cada paciente é uma dose, é uma frequência diferente. Tranquilo? Agora, tem contraindicação? Sim, pessoal. Praticamente todo medicamento tem contraindicação. Primeiro de tudo, pacientes que têm hipersensibilidade. Ou seja, aqueles que têm alergia à componente do medicamento. Suspende? Passou mal? Suspende. Vamos ver outra opção. Também, pacientes que têm problemas neurológicos, pacientes com disfunções renais e hepáticas, ou seja, do fígado. Então, pacientes que têm o rim comprometido, um alerta a utilizar esse medicamento. E os efeitos colaterais? Bom, a gente tem que lembrar, pessoal, que tem paciente que vai tomar esse medicamento e só vai ter os benefícios. Só vai ajudar o paciente. Outros vão tomar e vão ter os efeitos colaterais, ou os efeitos adversos, como você preferir. Mas quais são eles? Bom, as pessoas podem, sim, ter uma hipotensão. Então, náuseas, vômitos, dor abdominal, tudo isso pode ser consequência do uso do aciclovir. Tomou aciclovir como efeito adverso, efeito colateral, pode tomar. Todos sentem? Não. Às vezes uma minoria é que vai ser acometida com esses efeitos indesejáveis. É basicamente isso. Agora, a gente tem que destacar também, nunca faça automedicação, porque isso é um perigo, pessoal. Faça o uso de medicamento com auxílio médico, porque tem até perigo com interação medicamentosa. Suponhamos que se você usa a promenecida, se você associar com esse aciclovir, você pode ter consequências. Azidovudina também. São medicamentos que, se você fazer interação com aciclovir, pode levar a consequências e problemas no seu corpo. Então, tem que ter um cuidado referente à saúde, não faça automedicação. Com isso, a gente finaliza mais um vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu! E aí